Vamos agora a uma dica de pescaria. Como você vai piscar o seu caramujo aqui no Rio Verde, normalmente corre muita água, então a gente precisa fazer um corte especial aqui pra que não fique girando, tá bom? Vamos seguir aqui com o nosso parceiro Zé Felipe. Galera, é o seguinte, você vai tirar a casca do caramujo, tá vendo? Vai ficar a tampinha do caramujo aqui, tem essa pelezinha aqui, ó. Essa pelezinha, a gente geralmente corta assim, ó. Tira assim, ó. Pronto, isso daqui, ó, daqui é uma isca. Você vai deixar no cantinho lá. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, tá vendo? É a cabeça do caramujo aqui, ó. Então você vai entrar com a faca aqui, ó. Ó, tira aqui e termina o corte aqui, ó. Pronto. Acerta ele aqui, certo? Acertou? Aí você vai, ó. Ficou aqui um medalhãozinho, ó. Bonitinho. Pronto. Tampinha. Joga fora. Isso daqui tem pessoas que utilizam também pra pescar, mas isso daqui a gente no momento não tá utilizando. Não tá puxando. Aí ficou uma tripinha aqui. E, ó, aqui a gente já tinha um pronto. Um medalhãozinho. Aí a gente vem aqui, ó. Ó. E corta. Lembra, gente. Lembra. Pia para é gulosa. Pia para é gulosa. Ela gosta de pisca. Aí você isca e vai fazer um colarzinho. Daqui a pouco a gente mostra essa dica. Aí, galera, ó. Depois de ter cortado uns pedacinhos, ó. Tá vendo, ó. A gente iscou e fez esse colar aqui, ó. Tá? Bonitinho, ó. Certo? Aí você vem e amassa bem ele aqui, ó. Pra tirar o caldo do caramujo. O caldo do caramujo ficar bem gostoso, assim, ó. Levanta aí. Aí você... Tira da mão, levanta ela pra cá, põe pra as franquilhas. Aí você vai testar ela dentro d'água pra ver se ela não vai rodar. Ela não pode rodar, viu, gente. Não pode. Aí depois é só isca e já era. Tira da mão.